Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Gálatas capítulo 6, versículos do 7 ao 10, nos diz assim a palavra de Deus. Não vos iludais, de Deus não se zomba. O que alguém tiver semeado, é isso que vai colher. Quem semeia na sua própria carne, da carne colherá corrupção. Quem semeia no Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Não esmoreçamos na prática do bem, pois no devido tempo colheremos o fruto, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, principalmente aos da família da fé. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Às vezes a gente zomba de quem é inocente. A pessoa não tem malícia, não tem maldade. A gente promete uma coisa, faz outra, ainda acha engraçado, que enganou. Não é zombar aqui, é enganar. É você não dar nada e querer tirar lucro em troca. É você fazer como acontecia no passado, na colonização aqui do Brasil. Se trocava ouro por espelho, por pedrinhas, bijuterias, coisas assim. Aço polido. Abusando da inocência. Era um abuso da inocência. Então a pessoa trocava algo de valor, de um valor inestimável, por uma coisa que não valia nada. É zombar, isso é zombar. O que a palavra de Deus nos diz. Você pode até conseguir zombar dos outros, mas de Deus, de Deus não se zomba a gente. O que a gente planta é o que a gente colhe e não vai ser outra coisa. Nós tivemos esta palavra aqui do Santo Padre, o Papa, dizendo É Jesus o motivo da nossa alegria. É Ele quem dá a verdadeira alegria. Não é a riqueza. E diante desse paralelo, eu preciso me perguntar onde é que eu tenho semeado. Se eu tenho semeado a minha alegria na minha amizade, na minha intimidade, na minha confiança, no meu amor a Jesus. Ou se eu tenho semeado a minha alegria nos bens terrenos. Eu quero colher a minha alegria de Cristo, cuja palavra me diz aqui, que quem semeia no Espírito vai colher a vida eterna. Vai colher vida abundante. A gente vai colher alegria, alegria plena. Quem semeia no Espírito. Mas quem semeia na carne, semear na carne aqui, é em tudo que é mundano, é em tudo que é terreno, é em tudo que é passageiro. Inclusive coisas até boas. Mas são passageiros. Mas são corruptíveis. O que é corruptível? É aquilo que apodrece, se estraga, se consome, perece e desaparece. A riqueza é assim. A riqueza nessa terra é assim. Ela se estraga, ela se consome, ela perece e ela desaparece. Aonde é que eu estou investindo a minha vida? Porque semear, a palavra de Deus, ela usa essas comparações, mas são muito claras. Semear é o quê? É investir a vida. O que faz o homem do campo? Investe a vida. Arando, adubando, plantando, colhendo. A semente não nasce sozinha, não cai na terra sozinha. A planta não se colhe. Ela precisa ser colhida por outro. E para uma pessoa fazer isso, plantar, regar, adubar, colher, arar a terra, ela faz isso com o quê? Com a vida. É preciso investir a vida. Quem semeia na carne é porque está investindo a sua vida na carne. Nas coisas da carne. Que traz alegria para a carne. São investidas que a gente faz nesta vida apenas. A palavra de Deus nos diz, quem gasta a sua vida assim, vai colher. Não vai ficar sem fruto. Mas vai colher um fruto corruptível que passa. Quem investe em Deus vai colher de Deus a vida eterna, alegria que não passa, amor que não tem limites, paz, esperança, bondade, generosidade, felicidade verdadeira. Desde que, diz aqui a palavra de Deus, nós não desanimemos. O que é você semear no Espírito? O que é você investir a vida em Deus? Está aqui escrito, versículo 9. Não esmorecer na prática do bem. Porque quando a gente fala de semear no Espírito, parece uma coisa assim tão espiritual, desencarnada, longe da vida. Não, semear no Espírito quer dizer não desistir de fazer o bem. Como o trabalhador do campo. Não desiste. Como o homem da lavoura. Não importa o que aconteça, ele precisa levantar cedo. Precisa arar o campo. Precisa semear a terra. Regar, adubar e colher. Se ele fizer isso sem desanimar, no tempo certo, porque tem tempo certo para colher. Ah, o fruto não vai faltar. Agora, eu acho interessante quando muitas pessoas, elas reclamam. Reclamam que a vida não dá certo. Reclamam que na vida tudo dá errado. Só que tem uma coisa. Para que as coisas deem certo na vida da gente, a gente precisa investir a vida no que é certo. Para que a nossa vida dê certo, eu e você, nós precisamos fazer o que é certo. Você alguma vez na sua vida, já viu a vida de alguém dar certo com a pessoa fazendo somente o que é errado? Você já viu a vida de alguém dar certo com a pessoa contraindo dívidas e não pagando? Com a pessoa se afundando todos os dias no álcool? Com a pessoa alimentando vício sobre vício? De fumo, de drogas? Você já viu alguma família dar certo? Semeada no adultério, investindo no adultério? Você já viu algum homem conseguir ser alguma coisa na vida para valer, fazer a diferença quando ele se gasta, se dissipa naquilo que adoece o coração, que adoece os afetos? Você já viu alguma pessoa ser bem sucedida com os outros quando ela é desonesta, quando ela passa todo mundo para trás? Mais cedo ou mais tarde, a casa cai. Ou como diz aqui a palavra, a pessoa colhe o fruto que plantou. Quem semeia corrupção, vai colher o quê? Vai colher corrupção. Ai, Márcio, mas eu tenho semeado coisas boas, eu não colho fruto, eu tenho que aprender a esperar, meu filho. Ninguém planta hoje e colhe amanhã. Eu lembro que eu plantei errado e colhi mal, mas ainda assim deu o fruto. A gente era pequeno, era meninote, não é? Oito, nove anos. Tinha uma espiga de milho. Eu sempre gostei de milho verde, sabe? Eu amo milho verde. Amo, não é? Nossa Senhora, não vale a pena nem ficar lembrando isso agora. Essa hora, né? Quentinho. Ai, delícia. Uma manteiguinha assim, um sal, né? Ai, tinha lá uma espiga bonita, só que seca. Seca, seca, seca. Uma linda, que nem uma espiga de milho verde. Falei, mãe, mas faz esse milho aqui pra mim. Ela, não, meu filho, isso não pode. Esse milho, ele não dá mais pra fazer. Esse milho secou. Falei, mas pra que que serve? É pra plantar. Ah, tinha um quintalzinho pequeno lá em casa. Peguei uma sementinha do milho, fui lá e plantei. Não é que deu o pé de milho. Mas foi muito tempo esperando. E aquele milho cresceu e todos os dias eu olhava, vigiava. Até que deu uma espiga. Ai, deu as espigas. Eu fiquei tão feliz. E o tempo passava, a espiga crescia muito pouquinho. Ai, chegou a minha avó e disse, ó. Se for colher, já tem que colher agora. Porque não cresce mais, porque isso não, ó. Por que que não cresce? Os milhozinhos pequenininhos, assim. Plantado na hora errada. Plantado na hora errada. A gente precisa plantar o que é certo. E na hora certa. Pra colher no tempo certo. Mesmo tendo plantado errado, deu pra colher algum fruto. Me enguadinho. Mas não foi no outro dia. E mesmo sendo criança, né? Porque criança é afoita nessas coisas. Mesmo sendo criança, a natureza não perdoa. A gente tem que esperar, gente. Agora, nem a natureza nos educando e nos dizendo que a gente precisa esperar pra colher. A gente passa a vida inteirinha igual criança. Querendo pra ontem o que a gente semeou hoje. Vai colher o fruto? Vai. Desde que você não desanime. Você não pode desanimar do que é certo. É preciso fazer o que é certo pra que a vida dê certo. E aqui eu não preciso ficar falando o que é errado. Porque cada um de nós sabe o que na nossa vida não tá certo. Você sabe o que na sua vida tá errado. Inclusive porque os frutos já vão se manifestando, né? Você perde a alegria, você perde a paz.